Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$ 700 pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha R$ 350 e usando por mais 7 dias você ganha mais R$ 350, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, após aí as informações que estão saindo, tá? Primeiramente, Jorge Jesus já estaria aqui no Brasil, já estaria no Rio de Janeiro. Segundo, essa é a informação que Jorge Jesus já se encontra ali no CT do Flamengo pra assinatura do contrato, pra uma reunião, pra poder finalizar aí o seu retorno ao Mengão. Agora sai uma informação sobre a apresentação de Jorge Jesus, tá bom? Segundo informações, a apresentação de Jorge Jesus é pra acontecer aí amanhã, tá bom? Então, amanhã, Jorge Jesus já é pra estar sendo apresentado na equipe do Mengão para que o treinador possa aí estar sendo, comandando a equipe, aliás, o mais rápido possível. Então, entre hoje e amanhã aí, uma está da manhã, o míster já estará sendo apresentado na equipe do Mengão, na equipe do Flamengo, tá bom? Vitor Pereira, de fato, foi consumado a sua demissão, não comanda mais o Flamengo, nem comanda mais os treinos, nem comanda mais os treinos do clube. Então, Jorge Jesus chega pro cargo aí do seu compatriota, né? Do seu conterrâneo aí, Vitor Pereira. Vai ser o... o Vitor Pereira foi o terceiro português, né? Que comandou o Flamengo, se não me falha a memória, teve o Jorge Jesus, depois o Paulo Souza e agora o Vitor Pereira. Um deu certo, foi o Jorge Jesus e está voltando. Os outros dois foram um grande de um fracasso dentro do Flamengo. Não duraram aí nem um ano, né? O Paulo Souza durou, acho que, seis meses e o Vitor Pereira agora durando apenas quatro meses no cargo. Tchau, tchau. Tchau.